Ei, Shin! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis Mais. Eu sou o Tony Blake e esse é o Elvis Ventura. Elvis Ventura. Elvis Ventura tá comigo hoje porque a gente tá com um vídeo muito especial pra galera do Tokusatsu aí. Você que gosta de Tokusatsu e que acompanha esse canal, que sabe que a gente tem aqui uma playlist de Tokusatsu. Hoje nós vamos falar sobre os Kamen Riders à história, não é isso, Elvis? Kamen Rider à história. Exatamente, a gente vai fazer uma série de vídeos sobre Kamen Rider e esse é o nosso primeiro vídeo. E a gente vai falar um pouco sobre a história dessa grande franquia, que na minha opinião é a melhor franquia de Tokusatsu de todos os tempos. Exatamente, então fica de olho aí porque hoje você vai conhecer a história dos Riders aqui no canal Heróis Mais. Roda a vinheta aí! Antes de qualquer coisa, não se esquece, cara, de se inscrever nesse canal e de ativar o sininho para as notificações, porque a gente faz no mínimo 3 a 4 vídeos toda semana e ainda fazemos uma live toda sexta-feira às 7h30 aqui no canal Heróis Mais. A gente faz uma live com todas as informações da semana, notícias sobre HQ, sobre videogame, filmes, séries. Você participa com a gente, falando seus comentários, fazendo suas perguntas e a gente vai interagindo com vocês. E não esquece também de deixar aquele like bacana porque é muito importante, cara, muito importante mesmo você deixar aquele like. Vamos ficar agora bem informados, você que gosta de Kamen Rider, você que gosta de Tokusatsu. E a primeira coisa, Elvis, que a gente vai falar é sobre Shotaro Ishinomori. Você não pode saber sobre os Riders sem saber de Shotaro Ishinomori, o criador dos Riders. Exatamente, cara. O Shotaro Ishinomori, Tony, ele é o rei dos mangás. É, eu acho que o Moza dos mangás. O cara é o Stan Lee. É, o cara é muito fera. Shotaro Ishinomori criou Kamen Rider baseado num outro herói que ele tinha, Tony. Se chamava Schoolman, que foi lançado em mangá em 1970. Vamos deixar a foto do Schoolman aqui, do mangá do Schoolman, para você conhecer o que foi a inspiração do Kamen Rider. Exatamente. Então, Shotaro Ishinomori, falando só mais um pouquinho sobre ele, ele foi assistente de um outro grande autor de mangá, o bar dos mangás. O Johan Sebastian Bar, ali dos mangás, chamado Osamu Tezuka. Shotaro Ishinomori era assistente do cara. Outro gênio, cara. Um gênio aí que criou várias coisas, o Kimba, o Astro Boy e outros mangás, outras obras que vale a pena. Você que gosta de mangá, você que gosta do mercado japonês, tem que conhecer esses dois caras. Exatamente. Então, isso foi mais ou menos em 1970 para 1971, esses dois personagens criados aí, o Schoolman e o Rider, o primeiro Kamen Rider. Tudo é dividido por era. Isso você tem que entender, cara. Exatamente. Os Kamen Riders são divididos por eras e essas eras são as eras dos imperadores japoneses. Cada imperador que passa, ele dá um nome a uma era, a um tempo que ele passou no poder, né? Exatamente. O Kamen Rider, o primeiro Kamen Rider, chamado de Kamen Rider Ichigo, né? Por alguns, porque ele tinha um cachecolzinho vermelho e tal. Ele começou ali na era Showa. Então, nós temos três eras em que a gente viveu, né? Está vivendo. A era Showa, que começou o primeiro Rider, a era Heisei e a era Heiwa, que é a era que nós estamos agora. Como o Tony falou, a era Showa teve dez Riders. E o último Rider foi? Kamen Rider Black RX. Exatamente. Esse foi o último Rider. Então, esse vídeo, cara, é mais necessariamente para você que gosta dos Riders, conhecer um pouco sobre as eras e conhecer a história dos Riders propriamente dita. Kamen Rider Black RX foi o último Riders da era Showa. O pessoal pode estar perguntando, mas peraí, se tudo é dividido em eras, então quer dizer que eu tenho Supercentais dividido entre eras, Heisei e Showa, do mesmo jeito? Tem. Mas por que a gente não vê isso? Supercentais da era Showa, Supercentais da era Heisei? É porque os Riders, a franquia Rider, teve um gap, Tony. Um gap muito grande. Gap, para quem não sabe, é um buraco no tempo. Isso. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Um buraco, um espaço no tempo. Isso. Você teve ali o último Rider, que foi o RX da era Showa, em 1989. E você só tem ali o primeiro Rider da era Heisei, nos anos 2000, que foi o Kamen Rider Kuga. Então nós tivemos aí... Então nós tivemos aí... Onze anos. Onze anos de gap, cara. Onze anos sem Riders. Já imaginou quem era louco para o Rider ficar onze anos sem um Rider novo? É. A gente vive isso, né? Cara, nós vivemos aqui no Brasil sem Riders há muito tempo, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, para recapitular, se você não está entendendo muito bem, presta atenção. Primeira era do Kamen Rider, o primeiro, até o Kamen Rider RX, é a era Showa. Showa. Depois da era Showa, o primeiro Kamen Rider é o Kamen Rider Kuga. Veio até o último Kamen Rider da era... Heisei. Heisei, a segunda era de Kamen Rider. Kamen Rider G.O. Kamen Rider G.O. Até o G.O. Então, de Kamen Rider Kuga até o Kamen Rider G.O. Tivemos no total de... 20 Riders. 20 Riders. Entendeu as duas primeiras eras? Agora começou a terceira era, cara. Era Heiwa. Era Heiwa. A era Heiwa, nós só temos apenas dois Kamen Riders, que foi de 2019... Até agora, 2020. Até agora, 2020. Dois Riders, o Kamen Rider Zero One e o Kamen Rider Saber, que agora estreou há pouco tempo, no dia 6 de setembro, lá no Japão, na última era desse último imperador, que eu não sei o nome do último imperador agora, do Japão. Fugiram na Kombi. Alguma coisa assim, né? Mas não interessa pro nosso vídeo. O que interessa é que tem dois Kamen Riders na nova era, tá ok? Então, deu pra você entender aí a era de 1971 até agora 2020, cara. Agora todas as peças se encaixaram. Então a gente já deixou você informado sobre as eras. Tony, mas me diz uma coisa. Por que a gente tem que saber sobre essa era Shoa, era Receio, era Heiwa? É só por questão de tempo mesmo? Exatamente, cara. Aí é uma pergunta que todo mundo fala. Não é só questão de tempo ou cronologia. É diferenças. Agora a gente vai falar sobre as diferenças das eras. Elvis, a diferença das eras. Por exemplo, da era Shoa pra era Heiisei pra era... Heiwa. Heiwa. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a diferença das eras, a diferença dos Riders, da obra, do roteiro, da pegada e até dos efeitos especiais, né? Era Shoa. Os Riders da era Shoa, eles tinham uma característica. A primeira característica deles é que eles eram heróis solitários. Eram geralmente anti-heróis. Heróis que eram criados por uma organização. Uma organização criminosa, uma organização alienígena, alguma coisa do gênero. Kiki pegava o personagem e fazia para ele ser um vilão. Só que esse personagem, por uma questão moral, ou uma questão de vingança, às vezes, se voltava contra essa organização, assim se tornando o herói da série. Aqui no Brasil a gente conhece o Kami Raider Plec, que foi a máxima disso tudo. Exatamente. Os Gorgons pegaram ele e ele aí se voltou depois contra os Gorgons. Essa é uma grande característica dessa era. Além de que os heróis brigavam... Isso. A porrada. A pancada. Geralmente os golpes... Geralmente os golpes dos Riders têm a ver com a luta mesmo. E isso se devia à própria essência do Shotaro Shinomori. Quando o primeiro Rider, em 1970, veio, ele veio para ficar diferente daqueles heróis de monstros gigantes. Ultraman e heróis ali parecidos que lutavam com monstros que se tornavam gigantes e tudo mais. Os Riders não. Os Riders tinham inimigos normais ali do mesmo tamanho e a porrada comia solta. Além disso, eles não tinham muito acessórios, como muitas espadas e os próprios robôs, como o Elvis acabou de falar. Isso. Nos supercentais e nos Metal Heroes que tem, né? Muita pistola, essas coisas todas, acessórios. Armaduras. É, eles eram mais limpos mesmo. Exatamente. E o Kamen Rider Black foi o mais sombrio até então. Foi o que mais se pareceu ali com o pensamento do Shotaro Shinomori. Só sendo substituído, assim, pelo nível de essência do Kamen Rider Shin, que tem um vídeo aqui no canal. A Era Recei é completamente diferente, cara. Completamente diferente. Se você só assistiu o Kamen Rider Black e o Kamen Rider Black RX, que o RX já mudou um pouco. Teve ali um pouco de diferenças, se você comparar as outras obras, né? O Rider, que é uma outra característica da Era Showa, Tony, que os Kamen Riders eram sozinhos. Na Era Recei, não existe mais essa questão das organizações criminosas, como o vilão central. Como os criadores dos Riders. Isso, como os criadores dos Riders. Os vilões, eles são mais genéricos. Eles são, eles podem vir de todo tipo de forma. Pode vir de outro planeta, pode vir do governo, pode ser apenas um cara mau, pode ser a questão magia. Na Era Recei, os Riders não são tão solitários, como o Elvis falou. Eles têm, às vezes, têm três Riders. Têm três Riders, dois Riders. Um Rider é fundido com o outro, no caso do Kamen Rider Double. Exatamente. E você, os Kamen Rider ficaram mais leves. Eles tiveram, tem uma leveza cômica muito maior na série dos Riders e eles trouxeram muitos aspectos da franquia de Metal Hero. E aí, os Riders ficaram com muitos acessórios. Espadas, várias espadas. As armaduras ficaram muito mais chamativas. Isso tudo a gente sabe. Tem uma questão muito importante na venda de brinquedos. Da Toei ali, com suas outras empresas, ficou ligadas a elas nessa questão de venda de brinquedos. Então, você vai ver vários Riders com várias armaduras, vários acessórios que parecem brinquedos mesmo. Porque vão ser vendidos como brinquedos. E esse estilo, ele vingou mais. Mais 20 Riders foram feitos. E esse estilo, com certeza, deu muito mais renda a Toei. Muito mais renda nessa franquia para esses caras. Referente a essa questão que o Elvis falou de brinquedos, cara. Realmente, se você analisar todos os Riders, eles têm muitos acessórios. Eles parecem bonecos de verdade. Exatamente. Bonecos ambulantes ali. Agora, vamos falar da Era Reiwa com apenas dois Riders. Muda muito da Era Racing para a Era Reiwa? Na verdade, não mudou praticamente nada. Só mudou a questão do tempo. Como o Tony falou, foi uma fórmula muito boa que a Toei pegou para fazer ali os Kamen Riders. E como eu disse, foi trazido muitas referências dos Metal Heroes, que é uma franquia que não existe mais. Então, você aí que gosta dos Metal Heroes, Jiban, Jasper, Jiraiya, Charivan, não tem mais Metal Hero sendo produzido hoje no Japão. Por isso, a questão do mangá, do Jasper e do filme do Jasper aqui no Brasil é algo muito bom. Importantíssimo, cara. Não tem mais Metal Hero lá. O Metal Hero se fundiu aos Riders, ao Kamen Rider. Inclusive, se você quiser adquirir a HQ do Jasper, nós vamos deixar o link aqui para você comprar na Amazon. Ainda, olha só, depende de quando você está vendo esse vídeo, com desconto. Tá beleza? Vou deixar aqui o link para você. Exatamente. Então, para finalizar essa questão das eras, você que só conhece o Black e o RX, cara, você tem que consumir essa nova pegada, essa nova história dos Kamen Riders. Vai ser muito diferente. Mas se você gosta de Metal Hero, você vai gostar. Você vai gostar do que tem ali nos Riders. São 20 títulos, são 20 séries. Tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim. Mas é assim mesmo. Cabe a você assistir e ver o que você gosta. Eu gosto muito do Kamen Rider Kabuto, que é da Era Reisei. E do Kamen Rider Build, que eu estou hoje assistindo. Como a gente falou em uma das nossas lives, o Kamen Rider G.O. vai vir aqui para o Brasil. Que foi o último Kamen Rider da Era Reisei. Então, exatamente. O Kamen Rider G.O. já vem para o Brasil, para a Amazon Prime. Foi anunciado pela Sato Company. Você gostou de saber toda a história dos Riders aqui, cara? Gostou de saber essa diferença das eras? Será que a galera gostou? Eu acho que a galera gostou. Porque muita gente não sabe disso. E muita gente pensa que todos os Kamen Rider são mais ou menos ali igual ao Kamen Rider Black. Exatamente. Não, cara. Tudo diferente. Tem muita coisa tosca no Kamen Rider. Tem. Tem muita coisa. Mas a ideia desse vídeo é exatamente para isso, cara. Para que você realmente possa pesquisar e sair correndo atrás mesmo dos Riders. Tirar suas próprias conclusões do que é essa franquia maravilhosa que nós gostamos. O Elvis adora o Kabuto. Eu também gosto muito do Kamen Rider Kabuto. Gosto demais. Eu também gosto do Black, do RX. O Black é insuperável. Insuperável, né? E é isso, cara. Se você gostou, deixa seu comentário aí, cara. Qual o Riders que você já assistiu? Você conhecia essa história? Você sabia dessa franquia? Quanto ela é grande? Deixa seu comentário aí. Não esquece, Elvis, de deixar aquele like, cara. Deixa o like legal aí. Não esquece de compartilhar também com toda a galera aí da comunidade Tokusaks. Quero mandar um abraço para todo mundo que está no Facebook, aí das comunidades do Facebook, sempre vendo a gente e sempre compartilhando os nossos vídeos. Que massa. Muito obrigado a todo mundo. E vai ter mais vídeos sobre Tokusaks, hein, galera? Tamo junto. E não esquece. Você também é o herói. Você também é o herói ainda. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Valeu!